Um grandioso sucesso Verão Band, organizado pelo ministro João Luiz, secretário de Turismo da Prefeitura Municipal de Nova Grijás. Amigo, fala desse evento extraordinário que promove esse paraíso que é São José dos Bandeirantes. Primeiramente, agradecer a Deus que está nos proporcionando essa festa linda aí. A Prefeitura de Nova Grijás, junto com a Secretaria de Turismo, vem empenhando um trabalho bonito aí. Quero agradecer a todos os meus companheiros, meus amigos, ao Prefeito de Paraíba que está nos apoiando nesse evento. A você que faz essa cobertura belíssima aqui pra nós. E dizer que é meu primeiro ano frente à Secretaria de Turismo, mas já me mostrando um trabalho que eu acho que todos estão gostando. Um trabalho nomador, um trabalho que a gente faz com coração, com carinho, que a gente gosta. Então, eu acho que, graças a Deus, estamos finalizando já aí a temporada com tudo certo. E é isso aí, meu amigo. Qual que é a mensagem especial a todos os colaboradores da Prefeitura Municipal, da sua Secretaria e todos os parceiros? Quero agradecer a Thelma, ao Renner e a todos indireto e diretamente que estão aí nos apoiando aí. E a todo o pessoal que trabalha na Prefeitura. Que desde a catação de lixo, a todos os companheiros meus que estão no dia a dia vindo e voltando aí. Superou a expectativa a grande quantidade de pessoas? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não estava esperando tanta gente, até porque teve algumas temporadas que acabam não acontecendo. E graças a Deus, nós fazendo um trabalho sério, conseguimos fazer a temporada acontecer. Pra finalizar, uma mensagem a toda a população de Nova Cristiana e o principal, a todos os visitantes de Bandeirantes. Fica aqui meu agradecimento a todos que vêm pra cá passar esse mês de julho maravilhoso. Muito obrigado a todos, tamo junto aí.